E aí galera, eu sou o Fabio Duque e você está assistindo Lutieria de Banheiro. Bom pessoal, essa aqui é a Bastarda, é a primeira guitarra que eu fiz. Esse canal chama Lutieria de Banheiro, porque essa guitarra foi feita no banheiro aqui em casa. E eu vou gravar esse vídeo, ou vai ser uma série de vídeos sobre regulagem. Porque regulagem é o processo pelo qual você transforma até uma guitarra que foi feita no banheiro da sua casa, numa excelente guitarra. Então eu vou mostrar todas as etapas de uma regulagem, as ferramentas que a gente usa. Então você pode usar isso ou para fazer você mesmo a sua própria regulagem, ou para você trocar uma ideia com o Sr. Lutieria quando você for pedir essa regulagem. Então mesmo comprando uma guitarra baratinha, você consegue mexer nela, regular, etc. fazer um trabalho manual que não é feito nas fábricas e por isso a guitarra é baratinha. Você consegue fazer por aí, ou você mesmo, ou encomendando com alguém, esse trabalho de uma forma personalizada e que vai aumentar pra caramba a qualidade da sua guitarra. No caso, a regulagem que eu vou falar vai melhorar a tocabilidade, pra deixar ela gostosa de tocar do jeito que você quer, e deixar ela afinando e com afinação legal. Então esse processo não é feito nas fábricas, porque é um trabalho manual, artesanal e que é caro, e por isso que essas guitarras baratas são baratas. Ao mesmo tempo, a regulagem é um negócio que é personalizado, então você vai precisar fazer, quando a guitarra é nova, fazer essa regulagem duas, três vezes, até chegar no ponto que você vai gostar e vai continuar e vai seguir com ela em frente. Então no caso, eu vou falar todas as etapas da forma como é feita numa guitarra que foi recém-construída. Essa guitarra, claro, já passou por uma regulagem, eu já uso ela lá e pra cá, mas ela já está precisando passar pela segunda fase pra alguma adequação. Então, por exemplo, eu sinto que alguns trastes não estão bem nivelados, em alguns trastes aqui eu sinto um pouco de incômodo pra tocar, então eu vou fazer esse tipo de coisa. Mas eu vou mostrar nesse vídeo, nessa série de vídeos pra vocês, como se fosse feito do zero, tá? Então, eu vou falar um pouco dela, né? Primeiro, ela é feita com uma estrutura de cedro e mogno, o corpo é de cedro, o braço é de mogno, o tampo dela, isso aqui é de maple, e essa faixa aqui no meio é de pau-ferro, que é igual a escala, que é igual o headplate aqui dela. Eu coloquei três camadas de filete aqui, tanto na escala quanto no headstock, tem um sanduíche de branco, preto e branco, e até fiz uma tampinha do tensor, eu fiz ela personalizada, com o gravado La Bastarda, que é o nome dela. Então tá, vamos começar. Bom, pessoal, a primeira coisa é tirar as cordas, e a gente vai começar o nosso processo pela regulagem dos trastes. Então vamos lá. Mas a gente vai checar se o braço tá reto, não os trastes, o braço. Então pra isso tem essa régua aqui, que eu que fiz a partir de uma barra de acrílico, que costuma mixaria, e aí essa régua, ela tem esses dentes aqui que encaixam nos trastes, e a gente serve, e a gente vai ver se o braço tá reto e não os trastes. Quando o braço estiver reto, a gente parte pro nivelamento dos trastes. Então vamos lá. Eu vou colocar ela aqui assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Certo? E aí, por causa desses dentes que tem nela, eu vejo se o braço tá reto e não os trastes. Então, agora o que acontece que eu tô percebendo? Como ela tá balançando, o braço tá mais alto aqui no meio, né? Porque é exatamente o que o tensor tá fazendo, tá apertando o braço por dentro aqui. Eu vou aliviar o tensor, esperar um tempo, às vezes pode nem acontecer isso no mesmo dia. Esperar o braço mexer, e a ideia é que ele fique, a ideia é que o braço fique reto antes da gente seguir com o nivelamento. Então, vamos lá agora abrir a tampa do tensor. Então, quando você for mexer no tensor, o tensor é mexido com uma chave ala. É importante não girar mais do que um oitavo de volta por vez. Como a gente vai soltar, um pouco menos problemático, né? Mas, quando você vai apertar, apertar pra cá, é importante mexer um oitavo de volta por vez e dar um tempinho pra ver como é que o tensor responde. Eu não vou entrar muito no detalhe sobre tensor aqui, nem sobre trastes, porque eu já falei um pouco mais no vídeo onde eu mexo na minha Jackson. Então, agora eu vou soltar o tensor aqui. Tá bem aliviado já. Já dá pra sentir um parafuso bem mais solto. Agora, ele deve, daqui a pouco ele deve mexer aqui. Pode demorar meia hora, pode demorar mais tempo. Enquanto a gente espera pra ver o que acontece com o tensor aqui, eu vou mexer aqui nas laterais dos trastes, velho. Vamos lá. Então, você pega uma lima, de preferência com dentes médios a finos, e tira o cabo. Deixa ela assim, pra limar aqui dos lados. Tem um negócio que eu quase estou esquecendo de fazer, que é cobrir os captadores, porque os pedacinhos de metal que vai soltar daqui são puxados pelo captador, fica tudo grudado lá dentro e é um saco de limpar. Então, vamos cobrir os captadores. Eu já falei pra vocês que a fita crepe e o super bonder são as ferramentas mais importantes da luteiria, no outro vídeo da Jackson. Então tá, agora eu vou limar os trastes aqui na lateral, porque alguns deles estão incomodando um pouco pra tocar. É só tomar um cuidado aqui pra não fazer nem uma desgraça. E deixar levemente inclinado aqui. Existem ferramentas que, ah, é pra um ângulo de 35 graus, mas bicho, aqui não sei, não é pra tanto. Bom, galera, já passei um tempão aqui lixando aqui as laterais. Então, agora, vamos ver como é que ficou o braço. ver se eu consigo colocar na posição de vocês verem aqui como é que é a checagem. Simples assim. Então, vamos lá. Parece difícil mostrar isso no vídeo, né? Tá bem legal. Tá bem legal. Tá aderindo bem. Então, a gente vai partir pra nivelar os trastes agora. Às vezes a gente não consegue evitar ter... Não consegue ter... Quer dizer, a gente não precisa ter as ferramentas mais caras, mas às vezes não tem jeito, né? Agora, essas coisas que nem essa régua ou usar uma lima dessa, você consegue improvisar com um bom resultado. Isso é mais uma vantagem, eu acho que, de ter guitarra barata, porque se tem guitarra cara, você fica com dó, né? De lixar e fazer essas coisas. Agora, guitarra barata, você faz o que você quiser. Então, aqui, eu já lixei aqui na lateral, só que agora ele tá com os cantos aqui afiados, né? Porque eu lixei, mas antes de arredondar, a gente vai nivelar aqui em cima pra depois arredondar tudo. Lembrando que, né? Esse tipo de coisa, você só faz quando a guitarra é nova e se tiver pegando, né? Se não tá pegando na guitarra que você acabou de comprar, deixa assim. Talvez precise nivelar os trastes, né? Como eu disse, eu vou fazer o processo completo. Então, agora, com uma caneta dessa aqui, eu vou pintar o topo de todos os trastes. Vou passar um risquinho aqui, porque na hora de nivelar, a gente vai lixar até que esses risquinhos sumam. que aí a gente vai saber, vai usar isso como indicador de que já tá tudo nivelado. Agora, pra fazer esse nivelamento, tem um outro recurso improvisado aqui. Isso aqui é uma régua de pedreiro, tem esse nome mesmo. Você compra em loja de material de construção, e ela não é curta desse jeito, né? Eu cortei aqui. Então, desse lado, eu colei com o Super Bonder lixa 220, e nesse lado, 360. A lixa 360 é mais fina, lembrando. E aí, você cola com o Super Bonder, fica retinho, assim. É super legal, serve pra um monte de coisa. E não necessariamente você... Quer dizer, você cola aqui a lixa... a lixa que você quiser. Então, o que a gente vai fazer é lixar os trastes agora assim, que a gente sabe que o braço tá reto. Então, fazendo isso aqui, a gente sabe que a gente vai tá nivelando os trastes, né? Deixa eu ver se eu não tô lixando o captador junto, né? Não, não tô. Então tá. Eu vou começar com a lixa 220. Então, você não aperta aqui, porque se você apertar, você vai entortar o braço, e você vai lixar o braço entortado. Isso aí vai ser uma desgraça, porque esse processo, ele é destrutivo, né? Você tá reduzindo a vida útil dos trastes, fazendo isso aqui. Então, você vai aproveitar só o peso da régua de pedreiro, e com uma pressão muito leve aqui em cima. Vamos ver o que aconteceu agora. Eu lixei muito pouquinho. Mas eu vou ver o seguinte, que em alguns trastes, a caneta que eu pintei já sumiu, em outros não. Por exemplo, esse traste aqui não, ele ainda tá pintado. Isso quer dizer que ele tá mais baixo que os outros. E eu vou fazer esse processo de lixamento, até que nenhum deles tenha mais nenhuma marca de caneta. Mais um exemplo aqui. Então, você tem aqui, ó, aqui dá pra ver uma marquinha preta ainda, e aqui não tem. Então, a gente segue lixando aqui. Bom, pessoal, já passei um tempão aqui lixando com a régua de pedreiro. E aí agora eu vou mostrar de perto pra vocês verem. Não sei se dá pra ver pela câmera, mas o topo dos trastes fica achatado. Lógico, né? Porque eu tava lixando. Você vê a quantidade de material que sai aqui. Bom, pessoal, já nivelei os trastes com a lixa 220, com a lixa 360 eu passei também pra tirar aquelas marcas de arranhado que ficou do outro. E agora, acontece uma coisa aqui. O topo dos trastes fica achatado, porque a gente lixou. Não é exatamente ruim pra tocar, mas ele fica melhor se ficar arredondado, né? No topo. Então, tem esse processo que a gente vai arredondar aqui o traste, né? Pra ele não ficar chato em cima. Tem gente que pega e simplesmente lixa. Só que a gente acabou de nivelar aqui. Eles estão formando uma linha retinha. Se eu for lixar, eu posso... Quer dizer, o topo do traste é o meu nível de controle aqui. Se eu for lixar, eu posso diminuir sobre esse nível. Se eu tivesse a certeza que eu conseguia fazer igualzinho em todos, beleza, mas eu não consigo ter essa garantia. Então, usando essa mesma ferramenta, eu vou passando aqui pela lateral sem encostar no topo do traste. Então, só lixando aqui pela lateral pra tirar um pouco desse arredondado, desse quadrado que ficou, né? Eu falei muito sobre nivelamento no vídeo da reforma da Jackson. Lá eu falo uns outros detalhes, mas o nivelamento eu vou falar aqui. Então, outra ferramenta que eu uso bastante é isso aqui, que é o fret rocker. Esse aqui eu não fiz, mas você compra no Zibay da vida por uma mixaria. Então, você pega uma lateral dela qualquer, pega três trastes juntos, chegar mais perto, e tenta balançar. Então, aqui tá super firme, ele não balança. Se ele balançar, é porque o traste do meio tá mais alto. Então, dá pra fazer isso na guitarra inteira em todas as regiões. É bem legal pra verificar se não tem nada fora do lugar. mas é importante fazer isso quando o guitar tá sem cordas e com o braço reto, com o braço nivelado. Porque a hora que você põe as cordas, as cordas vão puxar o braço, ele vai levantar e aí você não consegue fazer esse tipo de verificação porque o braço vai estar torto. Quer dizer, todo o processo de nivelamento de trastes e regulagem é feito sem cordas com o braço retinho. Bom, agora o próximo passo é arredondar todos os cantinhos dos trastes porque depois de lixar em diversos sentidos ele fica com as quinas quadradas aqui meio desconfortável pra tocar. Então, só dá uma arredondada e depois a gente vai fazer o polimento. Olha aqui, olhando por outro ângulo mesma ferramenta já tampouco gasta aqui essa lixa. eu vou vir aqui e lixar aqui as laterais do traste. Peguei esse aqui como exemplo porque ele está um dos piores aí já dá outra cara aqui. O bom dessa ferramenta aqui é que ela faz isso sem estragar a escala. ele não vai ficar perfeitamente redondinho mais porque agora já está lixado mas eu só vou tirar essas quinas aqui que ficam quadradas aqui com ficam quadradas por causa do nivelamento. já nivelei os trastes já poli e limpei agora você vê que ele está bem brilhante tá bem lisinho tal então agora agora é pôr as cordas de volta para dar sequência aqui no processo de regulagem mais uma coisa eu soltei o tensor foi um quarto de volta para deixar o braço reto agora o tensor não deve estar aplicando nenhum esforço aqui no braço eu vou apertar ele de volta porque eu sei que a hora que as cordas puxarem ele vai vir para trás mais do que é necessário mas como é a minha regra eu só aperto um oitavo de volta por vez então daqui um oitavo de volta deve dar mais ou menos aqui pronto agora se eu deixar assim o braço vai começar a virar para trás né e aí agora com as cordas ele vem para frente ok as cordas estão colocadas de volta não está afinado tem uma etapa aqui importante para a gente fazer isso seria feito depois mas acho que eu posso adiantar é o seguinte eu tenho um kit aqui de ferramentas medem a curvatura da escala eu sei que essa escala é raio 12 polegadas que é esse aqui é porque que eu sei? porque foi o que fiz então se eu não soubesse eu teria que verificar em contato com a escala com a madeira qual é a pecinha que encaixa melhor é a 12 então o negócio que eu sei que essa guitarra tem um problema um defeito de fabricação eu vou abaixar a câmera até para vocês verem melhor eu vou verificar porque se o raio da escala é 12 e o do traste vai ser 12 também o raio aqui na ponta tem que ser 12 vai ter um negócio que eu já sei que ele tem um defeito de fabricação e que a corda sol fica mais alta se chegar pertinho aqui para olhar vai dar para observar isso eu vou ter que arrancar um pedaço aqui para para que a curvatura da saída das cordas aqui seja de 12 polegadas então vou tirar vou mover a corda só para o lado aqui e vou limar um pedaço agora aqui teria que ser limar para baixo eu terminei o ajuste aqui da da curvatura da da ponte então vamos lá vou colocar aqui minha ferramenta vou chegar aqui não sei se vai dar para ver legal mas agora o encaixe está está certinho estão todas as cordas dando contato certinho com essa peça aí agora a gente sabe que assim daria para regular a altura da ponte direita como eu disse se fosse carrinho individual teria que regular cada carrinho separadamente então pessoal ontem depois de colocar as cordas eu dei uma leve apertada no tensor quase no mesmo nível que ele estava antes da regulagem eu soltei o tensor para o braço ficar reto de novo para poder nivelar os trastes estão nivelados polidos os trastes eu apertei um pouquinho de novo eu coloquei as cordas depois apertei um pouquinho de novo então agora já ficou de ontem para hoje assim eu vou verificar como é que está o braço eu vou verificar o alívio do braço a curvatura dele porque o próximo a próxima etapa da regulagem é você conciliar o alívio do braço com a altura da ponte então pensa numa balança de dois pratos de um lado você tem o alívio do braço do outro lado a altura da ponte essa ponte é que ela se movimenta inteira de uma vez mas existem aquelas pontes em que tem um carrinho para cada corda mas a regulagem é igual você vai subir individualmente os carrinhos ou subir e descer a ponte inteira mas a ideia é a mesma então pensa numa balança de dois pratos de um lado você tem o alívio do braço do outro lado você tem a altura da ponte e essas coisas precisam trabalhar juntas de acordo com a preferência do guitarrista é uma regulagem realmente que o guitarrista precisa participar você não adianta entregar a guitarra para o tia e falar regula aí o cara vai fazer a regulagem do jeito que ele gosta ou seguindo alguma tabela padrão mas que não necessariamente vai servir para você esse é mais um dos motivos que eu acho que você ter uma guitarra por muito tempo ainda que não seja uma guitarra top de linha é melhor do que você ficar trocando de guitarra toda hora porque você vai se acostumando com ela e vai à medida que você precisa realmente de uma regulagem cada vez vai precisar menos você sabe orientar o luthier do tipo está trastejando aqui está trastejando aqui está pegando em algum ponto específico porque se a guitarra trasteja mais nessa região é falta de alívio no braço se ela trasteja mais nessa região provavelmente a ponte está muito baixa então a regulagem tem que ser pensada dessa forma tem guitarrista que ele acha que o braço tem que estar perfeitamente reto isso não é verdade porque a corda precisa do espaço dela para vibrar ela não vai se o braço está reto e ela está vibrando sem trastejar completamente é porque alguma outra coisa está errada você pode ter o nut está alto demais a ponte está alta demais alguma coisa está esquisita então tá agora vou checar agora o alívio do braço e vou mostrar para vocês como é que ficou bom pessoal isso aqui que vocês estão vendo esse aqui é o oitavo traste eu vou prender na primeira casa com um capo você vê que a corda mexeu um pouquinho e eu vou prender a vigésima segunda casa da guitarra com o dedo então eu tenho a corda presa nas duas extremidades do braço e a corda está funcionando como uma régua essa distância que vocês veem pequenininha aqui é o alívio então isso aqui mostra a curvatura do braço então vamos lá eu tenho essa régua e aqui eu tenho esse indicador de altura está em polegadas vamos usar ele para medir o nosso alívio então eu vou colocando ela aqui vai ser difícil ver pela câmera mas eu sei que a corda está com alívio de 0.01 polegadas e mais um pouquinho porque como eu vejo o risquinho acima esse risquinho que está logo acima da extremidade da régua eu sei que ele está com um pouquinho a mais do que 0.01 esse alívio é um pouco maior do que o que eu costumo deixar nas minhas guitarras mas eu vou usar ele para como enfim é uma regulagem em que eu vou mexer ao mesmo tempo na altura da ponte e no alívio do braço eu vou eu vou deixar assim por enquanto se eu precisar diminuir o alívio eu sei que uma 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 girada bem de leve no tensor deve trazer deve vai reduzir aqui esse alívio que eu tenho agora então agora vamos olhar a altura da ponte bom pessoal agora vocês estão vendo aqui o último traste da guitarra a primeira casa ainda está presa com o capo e a gente vai medir a altura dele tá com a nossa régua aqui a altura aqui está em mais ou menos 0.08 polegadas que é uma ação um pouco alta aqui poderia estar 0.7 então a gente viu que o alívio está grande e que a altura aqui também está então a gente vai apertar o tensor e vamos ver apertar bem pouquinho ele e aí vai diminuir o alívio vai diminuir a altura aqui se o alívio estando correto aqui ainda estiver alto aí a gente vai mexer na ponte mas que nem eu falei depende de cada um então depois eu já toquei um pouco assim não achei que está ruim a ação mas se dá para diminuir eu vou tentar diminuir se depois de acertar o alívio eu achar que ainda está alto ou ela começar a trastejar aí a gente tem que ver como é que a gente segue vamos lá apertar o tensor bom esse aqui é o buraco do tensor e a chave dele então como eu falei o alívio ele está só um pouquinho acima do padrão que eu costumo deixar então eu vou colocar a chave aqui e vou virar menos de minha regra é só virar um oitavo de volta por vez mas eu vou virar menos de um oitavo só isso aqui agora deixando aqui em breve a gente deve sentir a a diferença aqui a gente está de volta para olhar a primeira casa então eu estava com 08 eu apertei o tensor desculpa se eu fizer assim vocês vão ver e agora ele está com 07 de altura aqui então o braço ele entortou para trás e puxou as cordas junto então eu não vou precisar mexer na ponte a ponte vai ficar desse jeito já está bem legal mas aqui agora qual que é o próximo passo então agora a gente já regulou os trastes altura da ponte e o alívio então essas coisas já está resolvido mas agora quando eu tirar quando eu tirar o meu capo da da primeira casa eu vou ver que aqui no fim do braço a corda está bem alta dá para ver aqui de longe até o quanto ficou alto depois de feito o que a gente já fez antes agora a gente tira o capo daqui e aí a gente vai falar do nut então a regulagem da altura da ponte e do do alívio foi feita sempre com o capo traste aqui segurando na primeira casa é guitarras novas essa aqui já foi feito isso antes mas guitarras novas costumam vir com um nut muito alto especialmente guitarras mais baratas que não passam por nenhum serviço manual desse tipo na fábrica e aí a consequência é o seguinte a hora que você vai tocar a guitarra você pega nas primeiras casas ela é dura de tocar porque a corda fica muito longe que nem está essa corda aqui agora às vezes mais do que isso e aí chega na loja o vendedor ele diminui a altura da ponte porque ele quer que a guitarra pareça mais macia de tocar possível porque ele quer vender e não dá certo e o que acontece você tem uma guitarra dura de tocar porque as cordas estão muito altas por causa do nut e você tem uma guitarra que trasteja demais porque a ponte está muito baixa isso aí faz assim você vai experimentar uma guitarra na loja você pega um negócio desse e fala nossa isso aqui é um lixo uma guitarra de 500 pau de 700 reais isso aqui é um lixo não presta tal e aí o vendedor te traz uma guitarra três vezes mais cara que vem numa condição muito melhor e aí você pega e se convence de que você precisa gastar dois, três, quatro mil reais numa guitarra e aí você pega e se convence de que você precisa gastar dois, três, quatro mil reais numa guitarra às vezes muito mais do que isso em função do que você pega na loja no fim essas guitarras baratas e desreguladas que vem desse jeito meio estranho de fábrica acabam trabalhando a serviço das marcas gourmet que vendem a marca mais do que uma qualidade proporcional então o NUT é um ponto chave dessa história da regulagem porque é um negócio simples de corrigir ainda que seja um pouco trabalhoso então a gente volta aqui com essa ferramenta para verificar a curvatura e eu vou fazer o processo equivalente aqui eu vou colocar ela aqui e verificar como é que está a curvatura das cordas saindo aqui então tudo é o mesmo raio certo estou com 12 aqui estou então o que eu estou vendo é se eu tocar o SI por exemplo o SOL o RÉ o RÉ está pegando um pouquinho na minha ferramenta o LÁ está pegando bastante o MISÃO e o MISINHO olha a diferença o SI está vibrando está vibrando livremente e o MISINHO não está quer dizer a gente tem o MISINHO o LÁ e o MISÃO eles estão mais altos do que o resto o esforço para se tocar uma corda aqui tem que ser mínimo porque você não tem necessidade de muito espaço de vibração aqui então esse aqui tem que ser bem levinho como é que a gente vai começar então bom o jeito é tirar a corda na verdade não precisa realmente tirar é só puxar ela para o lado aqui e aí com uma lima a gente vai aumentar o espaço para a corda aqui esse eu tenho esse jogo de limas mas na verdade até uma lixinha de unha ou se você segurar uma lixa dentro de um cartão de crédito por exemplo você consegue agora esse trabalho tem que ser bastante cuidadoso com muita paciência porque se você passar da conta aqui se ficar baixo demais para arrumar é bem ruim para arrumar é um treco bem chato então tem que ser bem de pouquinho e você vê que aqui também esse buraco está fundo demais então depois a gente vai lixar aqui em cima do nut para deixar ele mais raso porque essa lateral profunda aqui é um atrito desnecessário com a corda que depois prejudica de você afinar então agora vamos seguir aqui verificando a altura das cordas deixa eu pegar um afinador para me ajudar eu vou mas ficou agudo demais agora aqui vamos ver está muito alto ainda está muito alto vamos lá repetir o processo então agora ele está mais baixinho vou tentar acertar um pouco aqui o ângulo da câmera agora ele está bem baixinho a corda quase não se mexe quando você encosta está molinho e beleza agora eu vou acertar as outras falta o lá agora mexendo aqui você percebe que o lá está mais alto está fora aqui e depois o mizinho e aí vai estar legal agora a gente vai regular a entonação da guitarra sabe aquela guitarra que você tem que não afina de jeito nenhum quer dizer você afina numa região e aí você vai tocar em outra região do braço está desafinado ou você afina para tocar um solo e quando você vai tocar uma base um acorde está desafinado então esse é um problema de regulagem da entonação é o que a gente vai falar agora é uma regulagem simples de fazer você mesmo pode fazer e você mesmo deve fazer porque ela depende da sua pegada então eu vou fazer uma corda aqui como exemplo então vamos lá vou tocar a corda lá solta então lá o afinador está dizendo que ela está afinada foi direto no lá vamos de novo para testar beleza agora eu vou tocar o lá na décima segunda casa e deve ser um lá novamente vamos ver ele passou um pouco vamos de novo estou tocando bem forte para ter certeza que o afinador está vendo está chegando a vibração lá eu estou fazendo com a guitarra deitada na bancada mas o jeito mais certo é fazer isso com a guitarra no colo como se você estivesse tocando porque esse tipo de regulagem ninguém pode fazer para você ele depende da sua pegada então olha lá agora ficou na nota certa para tudo está um pouco acima então vamos tocar a corda solta outra vez está certinho agora a corda na décima segunda casa está passando está passando um pouco então agora vamos para a ponte olhar isso aqui vou tirar um pouco do zoom então esses carrinhos então esses carrinhos que existem aqui na ponte que eles andam para lá e para cá eles servem para regular a entonação se você ter a certeza que vai tocar no tom vou soltar um pouco a corda então o que a gente viu que do lá na décima segunda casa para frente está ficando mais agudo então eu tenho que aumentar essa distância para ele ficar mais grave certo então agora eu vou girar esse parafuso para trás aqui de modo que o meu carrinho vá para trás vamos ver como é que ficou coloco a corda de novo vamos afinar outra vez então o que está lá ok está afinado vamos lá na décima segunda casa agora prepara tudo de novo está um pouquinho acima ainda então agora a gente repete o processo que afinou lá agora passei da conta ficou mais grave então agora eu tenho que trazer o carrinho mais para perto da décima segunda casa então voltamos para cá tchau 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 Vamos lá, de novo Beleza Tá certinho Isso aqui tem que ser feito com todas as cordas, é claro Aí agora, pensa no seguinte Uma guitarra feita numa fábrica Com equipamentos, com máquinas de precisão Se os trastes são colocados na posição certa E a ponte é colocada na posição certa Que te permita fazer essa regulagem O que com certeza é uma coisa que acontece Porque não é um trabalho artesanal ou coisa assim Você deixa a madeira lá na máquina Ela vai cortar as posições dos trastes Com uma precisão muito maior do que eu fazendo no banheiro aqui em casa Que nem eu fiz essa Então passando por uma regulagem assim Qualquer guitarra Dessas minimamente mais modernas que você encontra por aí Você vai conseguir fazer uma regulagem Uma afinação legal É, o que acontece é que ela não vem assim de fábrica E nunca vai vir assim de fábrica Porque se você é uma pessoa que tem uma pegada mais pesada Na mão esquerda ou mais leve Ou usa cordas diferentes A entonação tem que ser regulada novamente Para o seu estilo Então se você está tocando com corda 09 e vai mudar para a 011 Talvez você sinta a necessidade de regular a entonação Essa guitarra é meio chatinha de fazer isso Mas outras guitarras é mais fácil Você consegue fazer isso sem ter que ficar afrouxando a corda toda hora Bom, com isso, só repetindo esse processo para todas as outras cordas A gente vai ter a entonação dela regulada E aí a gente vai ter uma guitarra que vai com certeza afinar direitinho E aí galera, eu estou aqui na minha bagunça Para testar e mostrar para vocês a afinação da bastarda A regulagem das oitavas aqui Então eu tinha feito a regulagem Usando como exemplo esse afinador aqui De clipe Mas o ideal é Usar algum outro tipo de afinador Que está não ligado à vibração aqui Mas está ligado ao cabo, mesmo a saída É bem mais fácil de fazer Mas aí para vocês terem uma ideia Tocando um Lá menor aqui Está afinadinho Agora um acorde com a mesma formação A afinação está bem legal Olha lá, Mi maior Lógico que às vezes você pega mal o acorde Você desafina ele Esse é um teste, acho que depende bastante do ouvido Vamos pegar agora um som com distorção Então você toca um Mi corde aqui Com a distorção é mais fácil perceber E aqui Está certinho Vai fazer isso em todas as cordas Enfim, você vê, já que estava feito em casa Isso aqui foi medido com paquimete Outra coisa é o seguinte As etapas de regulagem que foram mostradas nesse vídeo É importante seguir na ordem que eu mostrei Então de repente você percebe que Ah, eu vou regular Não, minha guitarra é ok Ela é boa de tocar Está tudo certinho Eu só vou regular as oitavas Beleza Você vai direto para a etapa que você acha que precisa Mas se você regular as oitavas E depois você quiser mexer no nut Ou coisa assim Essa regulagem que você fez É capaz que ela já não sirva mais Então verifica aquelas etapas As quais você teria que cumprir Passo a passo Se você tiver que fazer aquilo Faça naquela ordem Bom, se vocês gostaram do vídeo Dá um joinha aí E se inscreve no canal Se tiver alguma dúvida Bota aí nos comentários Se quiser xingar também Fica à vontade É possível você ter um instrumento legal Sem gastar horrores Valeu